Olha a informação que eu te trago, aliás, eu não, Fabrício Naitz, que já está aqui comigo, aumentou o número de mortos agora no Irã, é isso? Pois é, Paulo, 103 mortos, pelo menos 140 feridos, é o que diz a imprensa estatal iraniana neste momento, após esse ataque na cidade de Kermã, quando milhares de pessoas se reuniam ali para uma peregrinação em direção ao túmulo do ex-comandante iraniano Kassem Soleimani, que morreu há exatos quatro anos em um ataque americano, Paulo, e é interessante a gente destacar um ponto aqui, antes da gente voltar a falar exatamente do que aconteceu nesta manhã, quando a gente fala dessa relação envolvendo os Estados Unidos, esse ataque que foi conduzido em 2020 lá no aeroporto internacional de Bagdá, no Iraque, Kassem Soleimani, ele, além de ser o número dois, de certa forma, do governo do Irã, muito ligado ao líder supremo Ali Khamenei, ele também era o líder das tropas, das chamadas forças Quds, do exército, da guarda revolucionária do Irã, o que são as forças Quds? São uma espécie de tropa de elite da guarda revolucionária, responsável por conduzir operações fora do território iraniano, ou seja, operações no estrangeiro. Segundo os Estados Unidos, os Estados Unidos tratam essa divisão das guardas revolucionárias iranianas como uma organização terrorista e acusa eles, de fato, de terrorismo. Isso seria uma das justificativas para a realização do ataque aéreo com drones, que foi realizado lá em janeiro de 2020, há exatos quatro anos, que acabou deixando morto, então, Kassem Soleimani. Bom, 103 mortos confirmados, segundo a imprensa estatal iraniana, 140 feridos, pelo menos duas explosões que aconteceram, uma delas a cerca de 700 metros do túmulo de Soleimani, outra a cerca de 1 quilômetro, e aí uma informação interessante, as explosões foram registradas com intervalo de cerca de 10 minutos entre uma e outra, muito perto ali de uma mesquita na região, então as pessoas passavam por ali, uma multidão, como a gente acompanhou pelas imagens, segue acompanhando, quem nos vê pela TV também pela Panflix, pode acompanhar nesse momento imagens de diversas pessoas por ali. Sim, justamente a mesquita em questão, o Crescente Vermelho está na região realizando as operações de resgate, tentando retirar essas pessoas dali, mas com uma movimentação muito intensa neste momento, é difícil retirar tantas pessoas num espaço tão curto de tempo, num território ali muito disputado. Vamos só receber quem chegou agora através do rádio, são 11 horas e 22 minutos, a gente está atualizando um pouco as explosões que aconteceram hoje lá no Irã, durante uma cerimônia em comemoração, em comemoração em homenagem aos 4 anos de morte, era o quarto aniversário de morte do... 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 como... Kassim Soleimani. Kassim Soleimani, perfeitamente. Kassim Soleimani, general, segundo homem mais influente ali da política à época, foi morto em 2020 pelo governo de Donald Trump e a gente estava com 73, era isso? 73 mortos. Começamos com 20. Agora, depois de 15, 20 minutos, esse número aumenta para 103 mortos. Então, começamos o programa com 20, fomos para 73 e agora 103 mortos depois desse que pode ser um atentado terrorista, certo? Pode. Pois é, a questão, na verdade, segundo, nesse momento, o governo iraniano, é saber quem é o responsável por isso, porque eles já consideram esse incidente como um ataque terrorista, pode ser um ataque interno, pode ser um ataque de fora, ainda não se sabe, as informações chegam nesse momento aqui para a gente, direto à redação da Jovem Pan News, a gente traz em primeira mão para quem nos acompanha. Falando ainda, voltando a falar sobre o Soleimani, Paulo, ele era chamado, até a expressão que os americanos, que o Pentágono usava para descrever ele, era Shadow Commander, ou seja, ali um segundo comandante fazendo uma sombra diretamente a Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, que até o momento não se pronunciou em relação a esse ocorrido. A gente tem a expectativa hoje de uma manifestação vinda do Hezbollah, não necessariamente por conta desse incidente, mas por conta do que aconteceu em Beirute, a capital do Líbano, onde morreu nesta madrugada o número 2 do Hamas, e o Hezbollah que é ligado ao Irã, que é financiado pelo Irã, então a expectativa de quando sair essa manifestação das lideranças do Hezbollah, que provavelmente este caso venha a ser mencionado. O Hezbollah prometeu retaliar o ataque israelense a Beirute, a capital do Líbano, nesta madrugada. O primeiro-ministro do Líbano pediu, não retaliem este ataque, não deixem que esse conflito entre no Líbano, mas a gente sabe que desde o começo do conflito entre Israel e Hamas, em 7 de outubro de 2023, essa região está muito visada. Não é surpresa para ninguém. Sem dúvida. Pepe, quais as últimas atualizações aí e percepções que você tem sobre o caso? A minha percepção é realmente que a questão vai se agravar. Infelizmente, pelo que está falando as notícias, pelo que o Fabrício colocou, com certeza o número de mortes vai aumentar, de 103, a tendência é subir cada vez mais, e vai ser um dos maiores atentados no Oriente Médio e um dos maiores atentados no solo do Irã. E isso pode gerar o tensionamento da região ainda mais, que já está tensionada com a guerra Israel e Hamas, já está tensionada com o conflito na fronteira do Líbano entre Israel e o Hezbollah, está tensionada na guerra civil do Iêmen, que está mandando vários mísseis também para Israel, que está sendo interceptado pelo porta-navios, porta-aviões dos Estados Unidos. Ou seja, a tendência, quando você vê esse fato isolado, que é a morte de 103 pessoas que estavam se dirigindo ao túmulo de uma liderança militar iraniana, o que você vê realmente é que não é um fato isolado por si só, não. Isso vai gerar reflexo e vai gerar consequência na região e no mundo como um todo. A gente não sabe o que vai acontecer, infelizmente. Então, o que eu quero ver, Paulinho, é quem vai assumir a autoria do atentado. Essa é uma questão realmente que eu estou querendo... Se vai, né? É, mas o terrorismo, normalmente, se for um ato terrorista, o terrorismo, normalmente, ele faz o ato terrorista e ele gosta de falar da autoria, que ele cometeu o crime. Então, se realmente for um ato terrorista, com certeza, nas próximas horas, a gente vai saber quem cometeu o crime. Se não for um ato terrorista, aí que está o problema. O mundo das narrativas pode gerar muita confusão. O Irã pode colocar a responsabilidade em várias pessoas. Sem dúvida. E colocando em determinadas pessoas, pode gerar o agravamento do conflito na região. Fala, Diego. Não, eu ouvi o PP falar uma coisa interessante, que é a respeito da autoria, que realmente os grupos terroristas sempre querem assumir a autoria dos seus atos. Mas, considerando a situação geopolítica ali, eu, pelo menos, não me recordo de nenhum grupo terrorista que tenha alguma espécie de enfrentamento com o Irã. O que me parece é que nós temos, já agora, a desculpa perfeita para que o Hezbollah cumpra todas as ameaças que vem fazendo desde o início do conflito entre Israel e Hamas. Vamos lembrar que o Hezbollah não baixou o tom em nenhum momento desse conflito. Até mesmo durante o cessar-fogo, acho que no dia que foi anunciado o cessar-fogo, salvo engano, o Hezbollah emitiu uma nota oficial do grupo, dizendo que, enfim, eles pavimentariam as ruas de Israel com os corpos israelenses, coisas assim terríveis. Então, me parece muito oportuno até para esses grupos terroristas o que aconteceu agora no Irã, justamente para que cumpram aí as finalidades para as quais eles mesmo existam, as finalidades para as quais eles existem, que é justamente a destruição do Estado de Israel. Fala, Fabrício. O PP trouxe um ponto aqui desse tensionamento na região. Isso, de fato, é algo que preocupava as autoridades internacionais, toda a comunidade internacional, desde que estourou o conflito entre Israel e Hamas em 7 de outubro de 2023. E isso vem acontecendo em pequena escala, talvez não na velocidade que se imaginava que poderia acontecer, mas, de fato, vem acontecendo. Para a gente citar aqui como exemplo o caso do Iêmen, os rebeldes rutsis lá no Iêmen, um país que é devastado por uma guerra civil já há mais de uma década, e que, recentemente, os Estados Unidos chegaram a anunciar uma coalizão internacional na região do Mar Vermelho para combater atos contra navios de carga que passam por aquela região e que acabaram, nos últimos meses, principalmente em dezembro, sendo sequestrados pelos rutsis, pelo movimento rutsi, que ameaçou ali, de fato, chegou a disparar mísseis contra Israel, todos esses mísseis interceptados ali pelo sistema de defesa israelense. Esse é um dos exemplos. Mas, de fato, Hezbollah chegou a dividir ali tensões com Israel na fronteira com o Líbano, principalmente na região exatamente de fronteira entre Israel e Líbano, ou seja, ao norte do território israelense. E dentro mesmo da faixa de Gaza, a gente fala do Hamas, de fato, mas há um outro grupo terrorista ali, que é a jihad islâmica. É um grupo um pouco menor, mas também extremamente violento. E quando a gente falava mesmo da situação dos reféns, aqueles mais de 200 reféns israelenses levados em 7 de outubro para o território da faixa de Gaza, alguns deles não foram levados pelo Hamas, foram levados pela jihad islâmica e permanecem até hoje sob controle desse grupo. Muito bem. Fabrício, obrigado pelas suas atualizações. Qualquer novidade, acione a gente aqui. Valeu.